Olá, meu nome é Renzo Nutitelli e seja muito bem-vindo ao Desafio Dev Pro, onde eu vou te ensinar a programar em Python em 14 dias com exercícios práticos e muita mão na massa. Mas o que é esse desafio? Durante esses 14 dias eu vou te enviar uma videoaula com uma parte conceitual básica, mas treinando essa parte conceitual com exercícios práticos. E além disso, eu vou te passar sempre uma lição de casa, porque como eu sempre digo para os meus alunos, o aprendizado em programação acontece pelos dedos, digitando os programas. Não adianta apenas você ouvir ou ver videoaulas. Se você quiser saber mais detalhes do desafio, se inscreva no link que eu deixei na descrição aqui desse vídeo, para você poder voltar no primeiro dia do desafio, quando eu compartilhei todos os detalhes sobre esse desafio. Mas vamos ao nosso exercício de hoje e também a nossa parte conceitual. Hoje nós vamos resolver o primeiro exercício dessa sessão de exercícios com listas ou vetores. Faça um programa que leia um vetor de 5 números inteiros e mostre-os. Então a primeira dúvida aqui é, como é que eu crio uma lista em Python ou um vetor? Você vai criar uma lista ou um vetor utilizando o abre e fecha colchetes. E uma lista pode possuir aqui vários elementos. Por exemplo, elementos numéricos, mas podem ser quaisquer elementos. Vou colocar aqui também uma string. Como você pode ter, inclusive, outras listas. E eu vou acrescentar aqui uma lista vazia. Ou seja, você pode colocar qualquer tipo de elemento aqui dentro de uma lista. Então quando eu executo, veja que ele vai simplesmente imprimir para mim a lista. Se eu colocar aqui um print lista, ele vai imprimir para mim todos os elementos que existem dentro dessa lista. Com um pequeno grande detalhe. A lista permite que você insira elementos ao seu final. Como que eu faço isso, Renzo? Utilizando o chamado método append do inglês. Ou seja, colocar um elemento ao final. Por exemplo, eu vou colocar aqui o número 10. Então ao executar este código aqui, veja que ele acrescentou o número 10 como último elemento dessa lista aqui. Sabendo dessas operações com lista, nós já conseguimos fazer aqui o nosso problema. Que é faça um programa que leia um vetor de 5 números inteiros e mostre-os. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar uma nova célula de código aqui. E nós vamos inicializar a nossa lista como um valor vazio inicialmente. Depois disso, eu quero ler 5 números. Então o que eu vou fazer? For, não vou precisar aqui saber qual é o número, mas e in range de 5. Para ele repetir esse laço 5 vezes. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ler um número aqui do meu usuário. Então vamos utilizar o input e vamos transformar este input em float. Porque a gente não sabe exatamente o tipo de número esperado. Então vamos colocar o mais genérico, o float. E aí eu vou escrever aqui. Digite um número, dois pontos espaço. E aí depois que eu obtenho este número do usuário, simplesmente eu vou fazer lista, append. E aí justamente aquele número que foi lido e transformado através da entrada do meu usuário. Por fim, basta que eu imprima essa lista para cumprir com o enunciado deste exercício. Vamos executar aqui o programa e aí eu percebo que eu coloquei um i aqui a mais. Não se desespere quando ver um erro. Então erro de sintaxe, vou corrigir, vou rodar o programa novamente. Então vamos lá ler os números. Então eu vou colocar o 1, o 3, o menos 9, o 5.5 e o 7. Quando eu peço para que o Python imprima, veja que os números estão aqui dentro da minha lista, onde ele foi sempre acrescentando. A minha lista vazia, o 1.0, depois o menos 9, depois o 5.5 e finalmente o 7.0. Então assim nós resolvemos este problema e aprendemos o início da manipulação de listas. Para lição de casa, você deve fazer aqui o segundo desafio. Faça um programa que leia um vetor de 10 números reais e mostre-os na ordem inversa, ou seja, na ordem invertida. E no desafio de amanhã nós vamos resolver o exercício de número 15. Faça um programa que leia um número indeterminado de valores, correspondentes a notas, encerrando a entrada de dados quando for informado um valor igual a menos 1, que não deve ser armazenado. Após esta entrada de dados, faça. Mostre a quantidade de valores que foram lidos. Exiba todos os valores na ordem em que foram informados, um ao lado do outro. Exiba todos os valores na ordem inversa a que foram informados, um abaixo do outro. Calcule e mostre a soma dos valores. Calcule e mostre a média dos valores. Calcule e mostre a quantidade de valores acima da média calculada. Calcule e mostre a quantidade de valores abaixo de 7. Encerre o programa com uma mensagem. Então se você curtiu o desafio de hoje e quer receber todos os vídeos com os desafios, se inscreva no link que eu deixei na descrição aqui desse vídeo, que eu vou te enviar não só o exercício de cada um dos 14 desafios, como também vou te enviar, e apenas para quem se inscrever, o vídeo com a correção de todas as lições de casa. Então te aguardo no desafio de amanhã. Tchau.